Deputados e senadores participaram hoje da sessão que abre os trabalhos do Congresso Nacional. E o presidente Lula não foi à cerimônia, mas enviou uma mensagem com as prioridades do governo. Foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa, quem representou o presidente Lula na sessão solene no plenário do Senado. A união e reconstrução significa unir e reconstruir as relações com o Congresso Nacional, com a Câmara e com os deputados. Reconstruir o Pacto Federativo, um diálogo intenso com governadores e prefeitos. É uma cerimônia simbólica, mas que representa um primeiro passo para a garantia de uma palavra muito citada ultimamente, a chamada governabilidade. O Executivo precisa da colaboração do Congresso para colocar em prática propostas e políticas públicas. E a mensagem de Lula traz algumas das prioridades do governo federal. O documento foi lido pelo primeiro secretário da Câmara, o deputado Luciano Bivar. O texto destacou medidas prioritárias, como investir mais na saúde e educação, além do combate à fome. É urgente enfrentar a fome e as desigualdades. Mais do que governar, é preciso cuidar de todos e de todas. Mas olhando com atenção especial para as populações mais fragilizadas. Mais cedo, o Senado concluiu as eleições para o comando da Casa pelos próximos dois anos. Depois da eleição do presidente Rodrigo Pacheco, o cargo de primeiro vice-presidente será ocupado por veneziano Vitaldo Rego, do MDB. Segundo vice, Rodrigo Cunha, do União Brasil. Primeiro secretário, Rogério Carvalho, do PT. Segundo secretário, o Everton, do PDT. Terceiro secretário, Chico Rodrigues, do PSB. E quarto secretário, Stevenson Valentim, do Podemos. Já na Câmara, a composição final da mesa diretora foi a seguinte. Para a presidência, Arthur Lira, do PP. Primeira vice-presidência, Marcos Pereira, do Republicanos. Segunda vice-presidência, Sostenes Cavalcante, do PL. Primeira secretaria, Luciano Bivar, do União Brasil. Na segunda, Maria do Rosário, do PT. Na terceira, Júlio César, do PSD. E na quarta secretaria, Lúcio Moschini, do MDB.